Fala assim ó, quando Deus escolhe alguém, até os inimigos cansa Fala, porque teus inimigos não sabem do teu amanhã Quando Isaac é expulso da terra de Gerar Ele tem que recomeçar a vida, assim ou não? Por que que ele foi expulso? Porque ele estava numa terra estrangeira e prosperou mais do que os habitantes da terra Expulsaram Isaac, Isaac está indo embora Já vou voltar aqui para o salmo, Isaac está indo embora É, Rebeca Vambora meu amor Vamos recomeçar a nossa vida Já que não somos mais bem-vindos Vambora Olha para o termo de dia, senhor Tem hora Que Deus permite Te expulsarem Ó Tem hora que tu não sai do trabalho Tem hora que te expulsam Tem hora que tu não sai da igreja Te expulsam Tem hora que tu não sai daquele quintal Te expulsam A Bíblia diz que quando expulsaram O Jefité Os irmãos dizendo Vai embora Filho de prostituta Queremos você aqui não Ele vai expulso para Tobi A Bíblia diz que quando ele está indo para Tobi Os inimigos estão invadindo o Gileade Fazendo eles cativos Então que na mente de Jefité Eu estou sendo expulso Na mente de Deus Eu estou sendo livrado Reparou não que depois que saiu lá O negócio está pior Reparou que depois que Deus te tirou O negócio está quase fechando Você não reparou que depois que você saiu O negócio está É verdade Quando Isaac saiu Fred A Bíblia diz que ele vai ter que recomeçar a vida Aí ele vai Cavar um poço E cansa cavar poço Não desse anjo Esse é o mal A gente vê Isaac O filho da promessa E acha que por ser filho da promessa Vai ser tudo fácil para ele Olha para o teu irmão Diga assim Quem disse Que vai ser fácil Só porque você tem promessa Fala assim Na vida de quem tem promessa É difícil A diferença É que mesmo com dificuldade O resultado é sucesso Mas eu Escute Isaac vai ter que cavar o poço Não tinha escavadeira Não tinha maquinário Na época não tinha Emanuel Braçal Só que no primeiro poço Que ele cava Você sabe que você tem dois riscos Qual? O risco de você cavar um poço E não encontrar água Porque hoje Para cavar um poço artesiano Vem uma máquina Que vem Rapidinho Horas Encontra Ele não Ele tem que cavar Na fé De que Se não conseguiu água O sacrifício Foi em vão Vamos para outro lugar Tentar ver se tem água Só que quando Deus é com ele É o que eu estou dizendo O sacrifício tem Mas tem resultado O que cansa na vida do homem Não é o sacrifício do trabalho É o trabalho que não vê resultado Estou trabalhando muito E não estou vendo nada Estou trabalhando muito E não está brotando nada Estou trabalhando muito E não compro nada O que cansa na vida do homem É que eu trabalho Para caramba E não vejo nada Acontecer Meu dinheiro vem E vai Que eu não sei nem Para onde vai É verdade Só que Isaac Está debaixo de uma promessa Foi expulso E o primeiro poço Que ele cava Tem água Só que tem um problema Pergunta O que? Não basta expulsarem ele Da cidade Vão atrás dele Para quando Isaac Cavar o poço E sair do poço Eles aparecerem Para entulhar Porque eles não queriam Poço de Jacó Perdão De Isaac Eles não queriam O poço Para beber água Porque se eles quisessem Eles não entulhavam Porque entulhar É tampar novamente Olha para o teu irmão Diga Tem inimigo Que não quer ter O que você tem Ele só não quer Que você tenha Tem gente Que não quer Tomar o meu lugar Aqui E pregar De segunda a segunda Tem gente Que não quer Fazer a obra Tem gente Que só fica Rebontado Porque eu faço E se pudesse Me tirar Eles me tirariam Para que eu não pudesse Fazer Mas eu tenho Uma notícia Para dar Se tampar Uma Nasce duas Se tampar Duas Nasce três Se tampar Tá Urabacaraba Som É de Urabaraba Cheia Ninguém Vai parar Essa obra Aonde Colocar Os pés Se a mão Vai Brotar Se abrir Gachias Vai meter Água Se abrir São Gonçalo Vai meter Água Se abrir Niterói Vai meter Água Se abrir Madureira Vai meter Água Se abrir Mesquita Nova Iguaçu Região dos Lagos PH Angra dos Reis São Cristóvão Belpo Ocho América Se abrir Não importa Deus tá mandando Eu dizer pra alguém Hoje aqui Deus tá na casa Deus tá na casa Deus tá na casa Deus tá na casa Eu vou deixar você adorar Tchau Tchau